Democracia As grandes nações pela soberania É que na verdade Qual a liberdade Onde há democracia Louvemos, pois, e com respeito Esse regime Que defende e protege o direito Ideal comum Que assim exprime O direito que tem cada um Porque tratos, ponto final A opressão desigual Do poder tirania Abaixo reunidos Mil e um partidos E viva a democracia Então, e com respeito Que defende e protege o direito Ideal comum Que assim exprime O direito que tem cada um Que tem cada um porque traduz ponto final A opressão desigual do poder tirania Abaixo reunidos mil e um partidos E viva a democracia Democracia para o mundo novo É o que nasce no mesmo pramento É lei do povo para o próprio povo É liberdade a voz do pensamento Democracia é a luz que espalhe Com quantas grandes nações pela soberania É que na verdade só há liberdade Confia a democracia É que na verdade só há liberdade a voz do pensamento